Fala galera, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês colocam aqui no nosso YouTube. Se tu queres que eu responda as tuas perguntas, ah, tô com uma dúvida e tal, não consigo resolver na minha cabeça, coloca no comentário aqui e bota hashtag Pergunte ao Felipe, que nós vamos selecionar essas daí e vamos responder aqui em vídeo. É bem bacana, hoje as perguntas são muito legais, então vai ser bem bacana, vamos trocar uma ideia aí, certo? E se vocês quiserem conhecer um pouco mais dos meus cursos exclusivos, é só entrar no link aqui em cima, que tem uma plataforma minha, que tu vai lá, nós temos cursos com certificados a preços bem acessíveis e se tu queres, pô, eu quero um curso realmente bem completo, Felipe, a gente também tem essa opção, um curso completo, onde ele tem atualização toda semana. E tu queres se especializar, corre lá, acessa a nossa plataforma, clica no link e vai lá e seja um aluno exclusivo nosso e ganhe o certificado no final. Bacana? Então vamos para o vídeo, roda a vinheta! A primeira pergunta é do Edinaldo Diniz, muito bom, cadê as lives de quinta-feira? Bom, bacana, que bom que tu perguntou isso daí. A gente não tá mais fazendo as lives de quinta-feira porque a gente tá perdendo, ou seja, ganhando muito tempo produzindo conteúdo lá pro nosso curso de barbeiro exclusivo online. Então, como a gente tá no processo de produzir muito vídeo e tal, ficou um pouco complicado de gravar na quinta-feira à tarde, certo? Mas pode deixar que os nossos vídeos aí que acontecem à noite, eles vão sair normalmente. Só na quinta-feira acabou espremendo um pouco o nosso horário, ficou um pouco complicado de fazer a transmissão ao vivo. Mas olha, quando der pra gente voltar com as transmissões ao vivo, com certeza a gente vai voltar. É que no momento, realmente não tá dando pra gente fazê-las. Bacana? Então, vamos à próxima pergunta. A segunda pergunta é do Pedro Guimarães. Fala, Felipe, estou gostando muito dos vídeos, principalmente as técnicas com tesoura. Queria saber, qual o modelo e tamanho da sua tesoura? Então, o meu modelo de tesoura é uma Purple Dragon, eu uso tamanho 6. O pessoal me pergunta bastante, Felipe, qual o melhor tamanho e tal? Será que eu tenho que usar uma 7, uma 6, uma 5? Se tu traz no começo, traz no início, ah, não sei pegar na tesoura ainda, eu sempre indico o seguinte, que tu pegue uma tesoura de 6 a 5. Por quê? Porque o tamanho da lâmina dela vai ser um pouquinho menor. E na hora que tu vais cortar, tu tens um pouco mais de sensibilidade, tu sente mais onde é que tu estás cortando, tens um controle um pouquinho maior. Se tu começar direto com uma 7,0, com uma 6,0, ela é tão comprida que a linha de corte tá lá na frente. Então, tu ainda não tens essa sensibilidade de sentir o cabelo cortando e também tu não tens a estabilidade pra manter a lâmina na posição certa. Então, por isso que eu sempre indico pra no começo aí, a gente começar com uma 6, uma 5. A galera que já tem um pouquinho mais de habilidade, é muito bacana, uma 7, uma 8, principalmente no pente corrido, pra tu dar uma tesourada, tu acabou com tudo ali, tu já conseguiu fazer o trabalho muito mais rápido. Então, é interessante sim trabalhar com outros tamanhos. Eu tô trazendo uma tesoura 7,0 agora pra dar uma brincada com ela. Também gosta bastante de tamanho um pouquinho maior. Mas a minha preferência hoje, tá? Pode mudar, né? Não sei. A minha preferência hoje é uma 6,0 mesmo. E pros alunos que estão começando, 6,0 até umas 5,0, ficar nessa faixa aí é bem interessante. E depois tu começa a brincar, a pegar outros tamanhos aí. Becana? Então, vamos pra próxima pergunta. A terceira pergunta é do Galileu Soares. A tesoura dentada, algumas pessoas falam que os dentes têm que ser na parte superior. Reparei que a sua está na parte de baixo. Pode falar um pouco sobre qual realmente é o lado certo? Ou se cada lado faz um trabalho diferente? Um abraço. Um abraço pra ti também, Galileu. Então, cara, essa questão aí, ela vem sendo levantada já faz uns 3, 4 meses aqui no canal. Eu respondi uma vez ela já. Então, na minha opinião, na minha opinião de verdade, não faz diferença, tá? Na minha cabeça eu não consigo ver uma diferença de ou o dente tá em cima ou o dente tá embaixo. Talvez uma leve diferença de trabalhar com o dente em cima. Mas, cara, realmente eu não vejo a diferença. Só se for a questão de como a tesoura tá grudada, né? Em que lado que ela tá. Por quê? Pra canhoto e pra destro tem um pouco de diferença na hora do cara forçar uma lâmina contra a outra. Então, de repente, pode ter uma diferença nessa questão da posição da lâmina. De uma tá na frente, outra tá atrás. Mas de cima e embaixo, o dente tem que tá em cima ou o dente tem que tá embaixo, pra mim não faz a diferença. Ou, de repente, eu não tô sabendo de algo que o pessoal tá sabendo, mas realmente, na minha cabeça, construindo, não vejo diferença nenhuma. Se quem te falou, disse que tem que ser em cima, essa pessoa tem que te explicar o porquê. Se ela não te explicar o porquê e falar simplesmente o porquê tem que ser em cima, que é a melhor posição, pra mim não faz sentido nenhum. Se ela vier e me falar, ó, tem que ser em cima, porque mantém a qualidade do fio, que pra mim não vai fazer sentido nenhum, enfim. Tem que ter um motivo. Tem que ter um motivo técnico específico pra ser a posição em cima, legal? Pra mim, não faz diferença nenhuma, tá? Tanto a tesoura em cima, quanto a tesoura embaixo. Então, bota a opinião de vocês aí se é melhor com o dente em cima, melhor com o dente embaixo. E se tu botar que é melhor, me diz o motivo. De repente, eu já aprendo um pouquinho com vocês. Bacana? Vamos pra próxima. A quarta pergunta é do Matheus Jerônimo. Felipe, cara, você acha que é possível uma pessoa virar um bom barbeiro apenas vendo aulas do YouTube e testando em casa nas suas cobaias? Legal. Assim, com certeza, tu vai aprender bastante coisa, né? Tu pega um conteúdo teórico aqui, vai lá e aprende numa cobaia, num modelo, né? Porque cobaia morre no final. Então, tu vai lá, pratica e tal. Mas assim, se tu queres uma certificação, se tu queres realmente ter um conteúdo mais completo, entender cada detalhezinho, entender parte técnica realmente bem a fundo, tu tem que pagar um curso, né? No YouTube tu não vai encontrar tudo de verdade. Tu encontra dicas e alguns insights aí de algumas situações de cortar o cabelo, mas entender a fundo realmente, esclarecer todas as técnicas. No YouTube eu não vejo possibilidade de tu aprender 100% das coisas. Tem que pagar um curso realmente, tem que fazer um curso e se aprofundar e realmente fazer a diferença. Se a tua ideia é o quê? Ah, eu quero ser um bom barbeiro, quero ser um excelente barbeiro, eu preciso ter uma certificação, eu preciso ter um curso realmente completo que me ensine as técnicas a fundo. Agora, se pra ti é o suficiente ser um barbeiro mais ou menos, aí beleza. Daí pelo YouTube realmente tu consegue pegar as técnicas e ser um barbeiro aí mais ou menos. Agora, pra evoluir, pra realmente se desenvolver, o cara tem que fazer um curso e tem que ter um certificado. Legal? Vamos pra próxima. A quinta pergunta é do Helder Silva. Minha máquina começou a mastigar o cabelo, o que eu devo fazer? Antes, não comece a se desesperar, vamos testar algumas coisas. Tu tá desbotando óleo? É sempre interessante que tu coloque o óleo, né? Liga a máquina, coloca o olhinho, mexe ela bem, pra não manter ela sempre muito bem lubrificada. Muitas vezes eu pego o aluno que, pô, a máquina tá fazendo muito barulho, tá mastigando e tal. Eu vou lá, boto o óleo, simplesmente resolvo a situação. Outra questão é tu desmontar só a parte da lâmina, não precisa desmontar a máquina toda, não. Só desmonta a lâmina ali e limpa ela. Tu tens que fazer essa limpeza. De repente, tu traz muito tempo aí sem lubrificar, traz muito tempo sem limpar a máquina por dentro ali, dentro da lâmina, né? E isso pode estar acontecendo de mastigar, sim, o cabelo. Outra questão que tu tens que ver, será que tu não deixou essa lâmina cair, né? Será que ela já não perdeu o equilíbrio dela entre as duas lâminas? Essa lâmina não tá muito antiga, já tá mastigando porque ela não tá afiada. Então, tem que fazer essa análise. Então, a minha sugestão é o quê? Tu pegar essa máquina aí e primeiro limpar ela, lubrificar ela e testar ela, certo? Se ela continuar mastigando, então realmente tem algum problema nas peças mesmo dela ali e principalmente na lâmina. Então, mas primeiro faz esse trabalho de limpeza que a gente tem que fazer ele periodicamente pra realmente manter a qualidade da nossa máquina. Aí eu aconselho aí a cada 15 dias, mais ou menos, obviamente vai depender de quanto cabelo que tu corta nesse intervalo de tempo. Ah, eu atendo 40 pessoas por dia. Pô, aí já vai ter que passar um pouquinho mais de óleo, um pouco mais de frequência o teu óleo. Tu vai ter que limpar ela com um pouco mais de frequência. Ah, Felipe, eu corto cabelo, 5 cabelos por dia. Aí beleza, aí os 15 dias é o suficiente, certo? Mas sempre observando, sempre prestando bastante atenção no barulho que a máquina tá fazendo, né? Pô, tá fazendo muito barulho, tem alguma coisa estranha aí. Então, analisa bem e ó, mantenha a tua máquina. A máquina é um grande investimento que a gente faz. Então tem que manter realmente a qualidade dela pra que tenha uma grande durabilidade. Aí dura 5, 10 anos uma máquina. Bacana? Então, vamos à próxima. A sexta pergunta é do Canal Castro. Na hora de fazer a escova no cabelo do cliente, devemos aplicar algum produto antes devido ao ar quente do secador? Responde essa, por favor. Então, na verdade, pula pra próxima pergunta que a gente não vai responder essa. Tô brincando. Então, o que que acontece? Quando a gente vai secar um cabelo e tu vai aplicar um ar quente, tu pode machucar esse cabelo. Tu pode quebrar esse cabelo devido ao calor do teu secador, certo? Então é sempre interessante tu usar um protetor térmico pra manter a qualidade. Obviamente, no cabelo masculino, a gente não vai sentir tanto porque renova toda hora, né? O cabelo logo já muda, já troca. Agora, num cabelo feminino, imagina, o cabelo tem que crescer até do ombro ali pra baixo. Então é um pouco complicado. Tu vai lá, queimou, tu quebrou, pô, até aquele cabelo nascer, até aquele ponto vai demorar muito mais. Então a gente tem que ter cuidado, mas não tanto quanto o feminino tem que ter cuidado. Mas de qualquer forma, é bem interessante. Ah, tem um cliente que ele tem um pompador. Pô, daí o pompador já tem um cabelo um pouco maior, né? Então é interessante que tu trabalhe realmente com algum produto que dê uma proteção térmica. Tem outra questão também, é que é o seguinte, existem alguns produtos que eles trazem memória de escova. Então na hora que tu vai escovar, ele já te ajuda a fazer aquela voltinha do pompador, por exemplo. É interessante tu usar alguns artifícios aí bem bacanas. Tem produtos que vão ajudar a deixar o cabelo um pouquinho mais levantado, né? Vai dar estrutura pra raiz. Tem produto que vai dar estrutura pro comprimento do fio, pras pontas do fio. Então cada produto, aí tem diversos produtos, não vou conseguir indicar pra vocês agora, mas tem diversos produtos que vão fazer algum tipo de situação na hora que tu vai escovar. Mas a principal é que realmente tem um protetor térmico pra tu não machucar a estrutura do fio. Principalmente, pô, não sei se já chegou a pegar, mas tu vai escovar um cabelo onde ele já foi totalmente descolorido, né? Já foi feito um platinado ali, é o cabelo que tá muito detonado. Então se tu vem com o ar quente, tu pode até mexer um pouco na cor dele, né? E tu vai quebrar ele com certeza. Então vem com o produtinho antes, faz um tratamento nesse cabelo. Teve até um vídeo que eu gravei aqui, que era um cabelo descolorido na parte de cima. Então pra escovar esse cabelo, foi bem difícil, né? Eu ia começar a escovar e eu, opa, esse cabelo aqui tá meio detonado. Aí eu peguei ele, levei lá embaixo, fiz um tratamento no cabelo dele, com um produto bem bom de hidratação, na verdade é um produto de restauração. Meu cabelo já tava no nível de porosidade um pouquinho maior. Aí sim, eu voltei, passei um outro produto de proteção térmica e escovei. Aí ficou muito mais fácil de escovar e manteve a qualidade do fio dele. Então é bem importante sim, que realmente tu passe algum produto antes. Bacana? Vamos pra próxima pergunta. A sétima pergunta é do Marcos Cândido. Qual é a marca das suas máquinas? Gosto demais dos seus vídeos. Parabéns. Valeu, obrigado. Então, eu uso bastante as máquinas da UOL, até porque eles me mandam as máquinas. Então, pô, eu tenho que usar, né? Mas as máquinas, assim, tem uma qualidade bem bacana. Eles mandaram uma pra mim, que eu comecei a usar ela há pouco tempo, ainda nem mostrei pra vocês. Que é essa daqui, ó. Que é a Senior Cordless. Cara, super potente, sem fio, que pra mim é uma maravilha. Principalmente que a gente grava, é cheio de fio aqui. Então ela não tem fio, ela tem uma potência muito, muito superior à Magic Clip Cordless, que é aquela vermelhinha que eu costumo usar. Então ela tem muito mais potência, gostei demais, tá? Ela é um pouquinho mais pesada, mas nada que comprometa, né? Deixa eu mostrar pra vocês a outra aqui, ó. Essa daqui, ó. Essa daqui é a que eu uso normalmente. Essa daqui é a que eu ganhei deles. Então eu uso bastante a UOL. A diferença das duas, essa daqui é um pouquinho mais pesada, mas ela é mais potente, certo? Mas é um peso que pra mim, cara, não influenciou muito não, tá? É levemente mais pesada só. Achei ela muito bonita, né? Tem essa parte aqui, ó, de trás, meio cromada, né? Então bem bacana. Tem um pouquinho de diferença na lâmina dela também, mas essa daqui é mais potente do que a Magic Clip Cordless e realmente gostei bastante do desempenho. Já gravei alguns vídeos pra ela, mas lá no curso online exclusivo. Ainda não trouxe aqui pro nosso YouTube. Logo vocês vão ver alguns vídeos gravados meus com essa maquininha aqui, ó. Super potente, bem bacana. A UOL, muito obrigado por vocês terem mandado, pô, a gente amou esse presente de vocês e tamo junto quando vocês precisarem de alguma coisa, só dá um toquezinho, legal? Então, vamos pra outra pergunta. A oitava pergunta é do Washington Juninho. Felipe, sou muito seu fã, parabéns, explica tudo e corta muito bem. Excelente, mano. Eu selecionei essa daqui porque, pô, queria agradecer a galera. A gente foi lá no Barber Week em São Paulo, primeiro que São Paulo é uma cidade maravilhosa, né? A gente teve a oportunidade de esbarrar com muita gente que veio, me cumprimentou, tirou foto. Então, pra gente foi um momento muito especial porque a gente teve o contato com o carinho que vocês têm pela gente, né? Por estar sempre prestigiando os nossos vídeos aqui. Então, foi um momento muito bacana. Espero encontrar a galera mais vezes lá nos eventos, né? No Barber Week do próximo ano. Espero estar lá de novo. Então, muito obrigado pra galera que me encontrou lá no Barber Week. Fica o meu grande abraço pra vocês. Realmente, foi muito bacana. Foi assim, ó, trouxe mais uma energia pra gente vir aqui no canal e gravar coisas melhores ainda pra vocês. Então, fica o meu muito obrigado. E pra galera aí que tem postado, pô, demais aqui no YouTube, a gente tá recebendo muito like nos vídeos. Então, obrigado, galera. Ó, pode contar com a gente. A gente tá sempre fazendo vídeo aí, sempre tentando melhorar. Eu tentando melhorar o jeito que eu falo, o jeito que eu passo as coisas pra vocês. Tentando melhorar o áudio, né? Tentando melhorar as imagens. Então, a gente tá sempre nessa evolução como qualquer ser humano. Bacana? Então, ó, fica o meu grande abraço pra vocês. E se, ó, gostaram, continua dando os likes aí. Que a gente tá evoluindo todo mundo junto. Compartilha nossos vídeos. Se inscreve aí no canal. Tem alguma pergunta, ó, hashtag Pergunte ao Felipe que a gente vai responder vocês. Bacana? Então, é isso daí. Fica o meu grande abraço pra vocês. Eu vejo vocês nos próximos vídeos.